Hoje é terça-feira, é dia de sessão na Câmara de Vereadores e é pra lá que nós vamos agora com a repórter Ana Cristina Santos que traz mais detalhes desta sessão. Bom dia! Olá pra você que está acompanhando o TVC agora, pois é, hoje dia de sessão na Câmara Municipal e hoje teve uma sessão marcada pela troca de vereador no Legislativo. É isso mesmo, o vereador Breno César, o nego Breno, como é conhecido, ele teve os direitos políticos suspensos, ou seja, ele perdeu o mandato por conta de uma decisão que já tramita na justiça há alguns anos, já saiu a sentença em relação a essa decisão, o Ministério Público encaminhou um ofício para a Câmara Municipal para que a mesa diretora tomasse providências em relação a essa decisão judicial que suspende então o mandato do vereador Breno César. Quem assume a vaga no Legislativo no lugar do vereador Breno César é o Alê Montalvão. A gente conversa com ele agora ao vivo, inclusive, para falar dessa posse, né Alê? Sumindo já no final do mandato, mas conseguiu vir para a Câmara Municipal. Sim, bom dia a todos. Veja só, Ana, como eu disse em meu pronunciamento, apesar do curto tempo que resta de mandato, eu creio que com a experiência que eu adquiri pelos órgãos públicos por onde passei, eu posso contribuir com a população translagoense, com propostas inovadoras, com propostas que busquem o interesse coletivo, né? E acima de tudo, exercer o papel primordial do vereador, que é a fiscalização das contas públicas, né? Que é o que a população espera de um vereador. Então, essa é a minha missão nesse curto tempo e acredito que será possível, sim, em sintonia com os ideais e as propostas do partido pelo qual eu sou filiado, o Partido Democrático Trabalhista, o PDT, e eu creio que, apesar do curto espaço de tempo, como disse, será possível, sim, apresentar algo que fique lembrado da população de Três Lagoas. Você que entrou com o pedido, o partido que entrou com o pedido solicitando a vaga? Não, veja só, o vereador Gregobreno transitou em julgado sua decisão em agosto. Entretanto, aguardávamos, então, a chegada dos autos do STJ, que, enfim, veio acontecer só agora, no início de setembro, e mais um recurso foi empetrado e, por fim, houve a desistência dos recursos. Então, eu empetrei uma data de segurança, tá? Para que a justiça, então, me socorresse, porque o tempo estava transcorrendo e eu imaginava que poderia ter algum prejuízo para o município de Três Lagoas, já que nós tínhamos o vereador, então, cassado, com sentença de transistado e julgado, e ainda permanecia na Câmara. A juíza, então, entendeu os nossos argumentos, da minha advogada, inclusive, gostaria aqui de ressaltar o brilhante trabalho de minha advogada, a doutora Nara Rodrigues, de Campo Grande, que, então, interpelou a justiça, que, então, concedeu a liminar e nos determinou ao presidente da Câmara que desse posse ao suplente imediato do PDT. Então, fazia um tempo que já era para você ter assumido, na verdade. Sim, sim, esta etapa era para ter sido superada ainda em meados de agosto. Entretanto, a justiça, em razão dos trânsitos processuais, envio do processo do STJ, Tribunal de Justiça e remessa à Comarca de Três Lagos, houve esse interfério aí, porque não foi possível antes. Esse ano você não disputou as eleições? Não, eu não disputei as eleições agora em 2024. Eu entendi que havia pouco tempo para disputa, em razão de que existia essa pendência judicial, e era temerário você disputar uma eleição e esse desenrolar aí sem conclusão. E eu achei por bem aguardar e, talvez, em próximas eleições, vir a disputar novamente. Vamos falar um pouquinho, então, quem é o novo vereador, Alê Montalvão. Para quem não me conhece? Bom, para quem não me conhece, eu me chamo Alessandro Montalvão, mais conhecido como Alê Montalvão. Sou filho de Dulce Montalvão e Benedito da Silva. Sou casado com Maria de Lourdes, tenho um filho que se chama Dante. E venho da advocacia, a advocacia que me deu muitas alegrias. Pude, ao longo dessa trajetória, advogar pela Prefeitura de Três Lagoas, no Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, na Câmara dos Deputados, e, por fim, no PROCON de Três Lagoas. Atualmente, sou policial civil de carreira. E espero que essa experiência adquirida ao longo dos anos possa, em muito, ajudar a propositura de iniciativas na Câmara de Vereadores. Vai dar para fazer algum projeto de lei nesse... Sim, sim. Temos uma novidade aí, que com certeza, na próxima sessão, iremos apresentar um projeto de grande discussão, que é um projeto que realmente pode mexer com uma área sensível da cidade. Então, eu estou deixando um pouco de segredo com relação a esse projeto, mas, com certeza, iremos apresentar algo que possa fazer a diferença. Obrigada, Alê. Muito obrigado. A gente conversou, então, com o vereador em Poçada, agora o novo vereador de Três Lagoas, Alemão Talvão, que assumiu hoje a vaga na Câmara Municipal, no lugar do vereador Breno César, conforme eu disse no início, o vereador Breno estava respondendo há algum tempo, já na Justiça, por um ato que ele adotou, ainda quando era assessor do ex-vereador Jumar Garcia Tosta. Eu vou explicar aqui o que aconteceu para o Breno ter perdido o seu mandato, para o Ale ter assumido. Na época, em 2014, 2016, salvo engano, o Breno era assessor do ex-vereador Jumar Garcia Tosta e também professor na Escola do Parque São Carlos. Na ocasião, o Breno bateu o ponto lá na escola e também aqui na Câmara Municipal. Inclusive, ele pagou um professor para dar aula para ele no dia, ele não deu aula, pagou o professor, mas bateu o ponto, ou seja, marcou presença, assinou que ele estava presente. O mesmo aconteceu aqui na Câmara Municipal também. Ele marcou presença nos dois lugares. Por conta disso, a Justiça entendeu que houve omissão de informação, ele omitiu as informações, ele foi condenado na Justiça, esse processo já se arrasta há um bom tempo e agora, com essa decisão julgada, já transitada em julgado, a Justiça determinou, então, que ele perdesse o seu mandato, a suspensão dos direitos e, no lugar dele, quem assumiu a vaga, então, foi o Alê Montalvão, que vai ficar agora aí nesses três meses, né? Em dezembro já encerra o mandato desses vereadores, dessa legislatura atual e, a partir do ano que vem, são novos vereadores. Eu volto aos estúdios. Obrigado. 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 Obrigado.